Mas eu queria começar com uma pergunta que eu espero não que ofenda vocês, só para levantar a questão. Jesus existiu de verdade ou não? Existem provas? Porque claro que a gente acredita, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, acredito na Bíblia. Mas e o que os historiadores, a ciência fala sobre isso? O que temos de provas? Essa é a parte mais fácil. Ah, é? É, porque o fato de Jesus existir, quando a gente fala em historiografia, prova é uma palavra um pouco complicada. Mas o que acontece? Quando você olha para os documentos que a gente tem, os documentos que a gente tem dão conta de existência de comunidades que criam em Jesus, que são contemporâneas dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pega, por exemplo, os primeiros documentos que estão na Bíblia, os primeiros documentos em ordem de redação, que estão no Novo Testamento, melhor dizendo. São as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, se você for pegar a primeira de todas, tem uma discussão se é a primeira Tessalonicense, se é Gálatas. Mas assim, o pessoal mais crítico, historiador mesmo, geralmente vai com a primeira Tessalonicense. E aí, primeira Tessalonicense, esse pessoal geralmente data do início da década de 40 da nossa era, da era cristã, da era comum. Início da década de 40 significa que lá no ano 40, Paulo já tinha passado por ali, já tinha plantado uma comunidade, a comunidade acreditava em Cristo, e era uma comunidade que tinha judeu perseguindo Paulo, indo atrás dele. Por que esse cara está falando desse Messias que foi crucificado pelo Império Romano? Então você está falando do intervalo aí, entre a morte de Jesus e a existência de uma comunidade com um número razoável de pessoas que acreditavam nessa história, e que poderia ter sido persuadida a não acreditar nessa história, com a seguinte frase. Esse doido desse Paulo está falando de um cara que nunca existiu. Ah, é? Poderiam, né? Vamos lá. Tem uma galera perseguindo Paulo porque ele está falando que Jesus é o Messias. Exato. Ele vai lá, planta uma comunidade em Tessalônica. 40 anos depois. Pouco antes, porque ele escreve a carta 10 anos depois. Entendi. Então, ano 33, Jesus morre. Tá. Ano 42, possivelmente, data de redação de primeira Tessalonicenses. Então, 9 anos depois. Então, você pega Paulo escrevendo sobre Jesus para uma comunidade que já existe, que ele mesmo fundou ali em Tessalônica. Quando ele funda essa comunidade em Tessalônica? Ele está sendo perseguido por judeus que estão dizendo assim, esse Jesus que você está falando não é o Messias. E o que esses caras poderiam dizer para essa comunidade? Paulo é um mentiroso. Paulo é um mentiroso. Jesus nunca existiu. Poderiam. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Eles questionam se Jesus ressuscitou ou não. Eles usam uma seguinte atimanha. Olha, o que Paulo está dizendo é que esse tal desse Jesus, ele é o verdadeiro senhor e não César do Império Romano. Então, persegue esse cara porque ele está com uma ideologia anti-imperial. Mas em momento nenhum, Paulo ou os primeiros cristãos têm que se defender da acusação de que Jesus, esse cara nunca existiu. E é muito próxima a data. Seria muito fácil você chegar e dizer o seguinte, olha, eu tenho fulano, cicrano, beltrano e fulano aqui, que moram na Judéia e nunca teve esse tal de Jesus. Vai até Nazaré, viaja até Nazaré. Pergunta lá se em Nazaré teve esse Jesus aí. Seria muito fácil por quê? Porque são eventos praticamente contemporâneos. Ou contemporâneos dá para se dizer. Então, quando a gente fala em historiografia, a gente não fala em provas, mas os indícios da existência de um Jesus de Nazaré são indícios muito fortes. Além disso, você tem algumas evidências que são extra-bíblicas. Você tem duas menções, por exemplo, em Flávio José. Uma delas é contestável, uma delas aparentemente é posteriormente editada. Mas você tem pelo menos uma em Flávio José, que é um historiador... Começa falando assim, ouvia-se falar de um Jesus, um homem chamado Jesus, e vamos dizer que ele não era um homem. É como um historiador como o Flávio José, declarando que Jesus era um Deus. Então, isso mostra que aquela escrita deve ter sido editada do Flávio José. Possivelmente foi. Possivelmente. Assim, existe um debate, mas o conceito acadêmico é de que isso foi editado posteriormente. Mas tem uma fala dele que não é contestada. Então, assim, você tem um pouco de evidência extra-bíblica também. Além da evidência bíblica que leva a gente a tentar imaginar o cenário e falar assim, putz, os caras têm tudo para dizer que Paulo está mentindo. E eles não usam esse argumento, usam outros. O argumento da testemunha ocular é muito forte naquele período. Então, assim, ah, eu tenho uma testemunha ocular que esse cara aí nunca existiu, nunca teve nenhuma crucificação assim, e em nenhum momento isso acontece. O que acontece é o seguinte, olha, Paulo tem uma ideologia contra César. Então, persegue esse cara. E ele sai fugido de Tessalônica por causa disso. Entendi. Então, assim, quando a gente fala da existência de Jesus, por causa disso, por causa desses elementos, quando a gente fala de existência de Jesus, isso é consenso acadêmico. Historiador, ateu, independentemente de religião. Se você vai na SBL, Sociedade de Literatura Bíblica, que é a maior organização de acadêmicos dessa área, tem historiador, tem arqueólogo, tem teólogo também, se você vai lá e fala a respeito da existência de Jesus, todo mundo concorda, isso não é um problema. Existem outros problemas, mas o que ele existiu é consenso. É, há um consenso, há os controvérsos, né? Há umas teorias que dentro da academia são chamadas de teorias terraplanistas, né? De que Jesus não teria existido. Mas se apoiam em alguma evidência? Se apoiam, mas são argumentos, até uma brincadeira, um bullying com esses caras, né? Que são argumentos falaciosos, né? Então, assim, é quase que um fato que Jesus existiu. Agora, o que poderia ter de fato da existência de Jesus? Que existiu esse homem chamado Jesus, que viveu na região de Nazaré, que esteve diante de Ponce Pilatos em algum momento da vida dele, e que ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. O que passar disso, dessas informações, aí já é um campo teológico e campo de fé. Então, há um consenso, mas as informações são muito reduzidas, muito reduzidas. Olha, eu vou dizer o seguinte, esse lance da existência de Jesus, e até com um certo detalhamento, é muito maior do que o pessoal imagina. Ah, é? Porque o que acontece é o seguinte, você tem uma cristandade que se desenvolve no ambiente europeu, aí chega no contexto europeu, surge todo aquele lance mais iluminista, especialmente a partir de um cara chamado Raymarus, é que o pessoal começou a dizer, não, esse lance de Jesus é uma criação religiosa, os caras falavam, não, existe um possível Jesus histórico e um negócio que é o Cristo da fé, que o pessoal resolveu acreditar com o coração. Mas o que acontece? Essa galera levantou essas ideias com dois sentimentos no coração. Uma era profundamente anti-judaica, para dizer mais direto, antissemita. Em segundo lugar, não tinha arqueologia. Arqueologia surgiu ontem, mas só começa no século XIX. Então, os caras, falando literalmente, estavam viajando na maionese, ou talvez no ketchup com mostarda, né? E aí... Viajando uma coisa da época. Exatamente, não tem. Então, o que aconteceu? Quando a coisa caminhou, o pessoal não só tem essa citação do Flávio José, foi que, quando você pensa em precisão detalhista, tudo bem, você pode dizer, essa coisa talvez sofreu algum... Mas, assim, está constatando que existia um indivíduo chamado Jesus. Você tem um cara que era totalmente anticristão, chamado Luciano de Samota. Ele menciona Jesus. Ah, é? Você tem citação que só pode fazer sentido com a pessoa de Jesus na Mishnah, hebraica, sim, judaica, entre os judeus. Você tem a citação da carta de Plínio a Trajano, no início do segundo século. Então, você tem referências. E aí, a questão fundamental, por que a galera chegou e falou, não, isso é papo furado? Porque eles falaram assim, olha lá, esse Novo Testamento, esse material que está aí, os caras só escreveram isso no terceiro e quarto século. Isso era legal o cara viajar, porque não tinha aquele elemento concreto. Aí veio a arqueologia, aí chutou o pau da barrata completa. Edito de Cláudio, em 47. Edito de Cláudio. É, o Imperador Cláudio em Roma, assim, tem um problema ali em Roma com os judeus, eles não sabem exatamente que problema é esse, só sabem que estão acontecendo uma briga entre judeus, os romanos estão olhando aquilo e falando, os judeus estão causando uma confusão aqui. Por causa de um? Por causa de um determinado Cristo. Crestos. Crestos, é, que a leitura é muito parecida. Crestos, o que é Crestos? É Crestos. Houve uma briga entre os judeus por causa de um tal de Crestos, quem será? E aí o Cláudio, que era o Imperador na época, ele proíbe os judeus de entrar em Roma, até a morte dele. Depois que ele morre, os judeus voltam a entrar em Roma. Mas esse Edito de Cláudio é registrado por Suetônio, né? Então, o que acontece? Se a gente tem esse corpo de, vamos dizer, evidências textuais, a gente chama de documento. Quando a gente fala em arqueologia, a gente tem documento não textual e documento textual. Mas tem um lance o seguinte, o preconceito do pessoal diz, não, os documentos do Novo Testamento são posteriores e criação muito distante. Entendi. Quando se falava isso, não tinha nada concreto. Século XIX. Quando a galera começou a se enterrar, adaptar as coisas. Aí lá, e eu vi um monte de coisa na minha frente, tá lá, entendeu? Você vai no Museu Arqueológico de Israel, você tem a caixa do Ossoário do Caifás. Então, o nome do cara lá. Isso tudo já analisado, né? Até 1961, a Pilatos é uma criação, ninguém nunca achou o nome dele em Roma. Acharam no Teatro de Cesareia, Cesareia Marítima, 1961, a placa escrito Tiberio, governador da Judéia, desculpa, Pilatos, governador da Judéia, em honra ao imperador Tiberio, que foi imperador do ano 14 ao ano 37. Quando foi essa descoberta? Em 1961. Muito recente. Os caras desenterraram todos os negócios que existem em Cafarnaum, acharam, dois anos atrás, o anel com o nome de Pilatos. Então, você tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, os detalhes da geografia de Israel são muito minuciosos. Aí você pega o texto e lê e fala, o cara só pode ter escrito isso se ele esteve aqui. Não tem como o cara saber que tem essa curva e essa subidinha aqui. O Evangelho de João, que a galera falava, não, foi uma criação, não sei, é muito detalhado geograficamente. A outra questão que derrubou de vez é a questão do grego. Porque quando o pessoal lia esse grego, falava, ah, esse grego aqui e tal, não sei o quê. Quando for analisar, esse grego não é bem grego, é um grego semitizado. É um grego com cheiro do Novo Testamento. Novo Testamento, ele é escrito em grego. Por quê? Porque era a língua comum da época. Era o inglês por inglês da época. É como se você tivesse o inglês hoje. Era a língua franca. E aí o que acontece? Quando você pega esses autores do Novo Testamento escrevendo em grego, o jeito do cara falar não parece alguém escrevendo em grego. Parece alguém escrevendo em aramaico, hebraico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Já que esse podcast é conhecido pela proficiência em língua inglesa que os convidados têm. Entendeu? Entendeu a ironia? Foi uma piadinha. Foi uma piadinha? Want to buy for zero? Want to buy for zero? É maldade. Não sei se esse pecado tem perdão, hein? É, cara. Perdão aos envolvidos aí. Perdão, perdão. Mas o que acontece? Inclusive minha também, tá? Só para deixar claro. Eu também não sei nada de inglês. Mas assim, você sabe o suficiente para saber que assim, casa é house. Sim. E aí eu vou falar bem como a gente brasileira fala. Casa é house. É? House. House of cards é casa de cartas. Aí eu falo assim, não, hoje eu vou na casa do Vilela. Aí você fala assim, bem brasileiro. I'm going to the house of Vilela. Ah, acredito. Like I, nois like, mas Mônica é good. Eu falei como um cara que conhece a língua escreveria, né? I'm going to Vilela's. A construção é o português passado para o inglês, literalmente. Mas o lance é isso. Se esse negócio tivesse sido feito lá no ambiente grego dois, três séculos depois, os caras não iam falar desse jeito. Nós vai, nós fica, nós foi. Entendeu? Então é essa pegada. Esse lance da língua matou a pau. E algumas descobertas arqueológicas fundamentais. Ele está falando de Tessalônica, né? O pessoal, mas o negócio de Paulo, quando é que a começou... Os caras acharam lá em Corinto uma peça arqueológica que está no Museu de Delfos, na Grécia, que botou na cronologia do detalhe as viagens do apóstolo Paulo. Foi uma inscrição de Galio, que ele era proconso da Acaia. E Paulo encontra com Galio em Corinto. Então isso aí é uma inscrição histórica do Império Romano. Então a galera que fala assim, uns tem uma opinião, outros tem outra. Na verdade, uns estudaram direito, outros não estudaram ainda. É simples assim. Um dos argumentos pra dizer que Jesus não existiu, é porque não há, tirando a citação do Flávio, Flávio José, é que não há nenhuma citação mais sobre Jesus. Mas não havia naquela época de uma pessoa normal. Mas tem. Não, tem poucos. Mas pode ser burra a minha pergunta, mas esse dia de certidão de nascimento tenha, como tem hoje, Jesus nasceu em tal lugar. Não pra massa, não pro povão. Não, mas a gente teria acesso a isso? A gente não tem esse tipo de coisa. Ah, porque o povão não tinha esse tipo de coisa. Até uma coisa que assim, por exemplo, nome das pessoas, pessoa do povão, assim, é fulano filho do ciclano. Não tinha nem direito o sobrenome muito. Do jeito que é hoje, é bem recente. Hoje no Brasil, mais de 90% da população é alfabetizada. Naquela época, era de 1 a 3% das pessoas sabiam escrever o próprio nome. Então o fato de Jesus ser citado no primeiro século, depois no segundo, isso mostra que ele, sendo um homem da classe trabalhadora, que não tinha dinheiro, não tinha nenhuma posição no governo. E ele ser citado, ele foi um cara especial de alguma forma. Relevante. Relevante de alguma forma. Mas vamos lá. Qual que é a questão que você tem que entender? Jesus não é um governador, não é um rei. O Herodes, que é o Herodes o grande, que construiu metade das coisas da época romana, que você vê em Israel, tem 13 construções gigantescas, o cara, ele era o máximo. Não tinha nenhuma prova arqueológica da existência do Herodes. Até que os caras descobriram o lugar onde ele foi sepultado. O Herodes. O Herodes, o grande Herodes. A gente tinha... Então, o que eles acharam? Acharam a garrafa de vinho do cara. Isso que era escrito do Herodes. Lemele. Aí apareceu lá. Não tinha... Se perderam no... Herodes o rei. É arqueologia nova. Então, não tem a prova concreta. Agora, Jesus, não tem como ele ter deixado um palácio. Porque ele não era. Ele vivia lá. Mas o que a gente tem é uma farta documentação textual. É aquela história. Em arqueologia você tem documento não textual. Ah, um anel do fulano. Uma pequena inscrição de algo. Ou mesmo, um documento não textual, você tem, por exemplo, o pé de alguém crucificado com cravo enfiado. Você encontra. Em 1968, o crucificado de Givad Hamitvar. Então, você encontra. Você não vai poder dizer que aquilo ali é Jesus crucificado. Mas você encontra essas coisas. Agora, você tem documentação textual. Documentação textual é o quê? Putz, um texto razoavelmente longo. Um fragmento de texto razoavelmente longo. E que você consegue, mais ou menos, datar. E você tem uma noção de conteúdo daquilo. Quando você vai para esses documentos textuais, e você data esses documentos textuais, e você vê a abundância de documentos textuais, fica muito difícil você dizer, ah, esse Jesus aí nunca existiu. Porque quando você imagina o cenário daquelas pessoas recebendo aqueles textos, não tem como ele... É que Jesus não pode ter sido inventado. Esse que é o problema. Também tem isso. É, do nada inventar. Você tem um monte de coisa escrita sobre o cara, e aí esse cara nunca existiu. Como assim? Aí você vai analisar esses documentos, toda a pertinência dos documentos, do ponto de vista da cultura, da sociedade, que, aliás, os estudos mais profundos sobre isso, aconteceram nos últimos 50 anos. E o detalhe é o seguinte, o judaísmo tradicional não reconhece Jesus como a tradição cristã. E hoje, você tem, por exemplo, um expert que era um gênio de mão cheia, chamado Davi Flusser, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse cara escreveu um dos melhores livros sobre Jesus que jamais foi escrito. E o que esse cara diz? Ele diz assim, Jesus foi um rabino, um indivíduo que viveu dentro do contexto judaico, a vida toda, e ele nunca quis criar uma nova religião. E o que ele diz? Não tem nenhum sentido você negar a existência de Jesus. Ele não acredita nas... Ele não é um messiânico, né? Ele não é um messiânico. Nada, mas nem de perto. Ele não acredita em nada da teologia cristã. Da espiritualidade. Da espiritualidade. Ele tem uma perspectiva judaica. E assim, em Israel, eu converso com judeus ateus. Se você falar para ele, Jesus nunca existiu, o cara dá risada. Não faz sentido. Porque todos acreditam. Porque os caras estão lá adiante, tem umas peças no museu, eles têm as coisas para ver, entendeu? Agora, é claro... A questão com os judeus não é se ele existiu ou não, mas é a... Se ele é messiânico ou não. Se ele é messiânico ou não. Com os judeus, com os islâmicos também. Então, o islâmico também, ele acredita na existência de Jesus. Como um profeta. Como uma espécie de profeta. Agora, nem tudo que aparece na tradição cristã, ou nem tudo que você vai ver nos lugares, é de fato ligado à tradição, à realidade histórica de Jesus. Então, tem muita coisa aí que... Por exemplo, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Tem que falar. Por que que se escolhe essa data de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus? Bom, primeiro, é impossível saber quando Jesus nasceu. O que a gente talvez tenha de evidência é que há um relato de que quando Jesus tinha nascido, os pastores estavam com as ovelhas no campo. Então, não era um momento de inverno, não era um momento de outono, devia ser na primavera ou no verão. Então, a gente tem ali alguns meses possíveis do nascimento de Jesus. Agora, dia 25 de dezembro, nunca.